Nesta aula, vamos criar uma vista explodida do nosso conjunto mecânico. Na área de interface do Inventor, vamos criar um novo arquivo, Metric, vamos escolher a opção Presentation Standard em milímetros .ipn, vamos selecionar ele e Create. Os arquivos que contém as montagens para criar a vista explodida, já abrem automaticamente. Vamos escolher qual das montagens nós vamos trabalhar. Vamos inicialmente trabalhar a montagem 2. Uma vez a montagem na área de trabalho, vamos ajustar os componentes. Vamos no comando Click Components e vamos selecionar. Ao clicar sobre o componente, nós temos como trabalhar direções dele. Vamos inicialmente trabalhar a direção para cima. Clicando sobre a seta, vamos estabelecer uma altura que pode ser digitada ou podemos mover manualmente. Vamos digitar o valor. Vamos estabelecer uma distância de 50 e clicar em OK. Neste caso, podemos também estabelecer a duração desse tempo. Poder modificar, por exemplo, para 2 segundos e clicar em OK. Vamos observar toda a área de trabalho com o comando Zoom All. Vamos agora fazer o ajuste da garra. Vamos acionar o comando Three Components. Clicamos sobre o componente e movemos uma das setas indicando a direção. Vamos estabelecer uma distância de 100 milímetros e vamos estabelecer um tempo de duração de 3 segundos. Clicamos em OK. Vamos observar todas as nossas peças na área de trabalho com o comando Zoom All. Podemos também verificar em forma de animação. Vamos clicar e verificar a vista explodida em animação. Pronto. Podemos também criar um vídeo desta animação. Nesta opção, comando Publicar Video, Publish to Video. Vamos definir o local, que vai ser salvo. Temos também o tipo de formato. Temos a opção AVI e WMV, que ambos podem ser visualizados em vários tipos de player. Vamos manter a opção WMV. O arquivo já está sendo publicado. Pronto. Ele informa que o vídeo está pronto e aqui está o local. Este é o vídeo da nossa montagem em uma animação explodida. Vamos salvar. Vamos salvar esta animação. Vamos em File. Salvar. Vamos salvar o nosso arquivo. O arquivo foi salvo. Então, nesta aula, nós vimos como criar vistas explodidas a partir dos nossos conjuntos mecânicos do Invento. Vamos salvar. Obrigado.